Olá, meus queridos, chegamos no sábado, o último dia dessa série de Devocionais, e eu espero então que você tenha se sentido de várias formas, encorajado a se manter firme na sua fé, diante de tantos desafios que nós temos vivido no nosso dia a dia. E hoje, para finalizar essa série, eu gostaria de destacar um aspecto na vida não de Daniel, mas dos seus três amigos que estavam com ele na Babilônia, Azarias, Misael e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. E no capítulo 3, a partir do verso 16, Daniel registra o seguinte a respeito desses três amigos. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego responderão ao rei, Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo a dente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meus amigos, eu gostaria de destacar a fidelidade que os amigos de Daniel e também Daniel tinham a Deus. Eles sabiam que o único Deus verdadeiro era o nosso Deus, o Yahvé, o Deus da aliança. E eles então se recusaram, sob pena de morte, a se prostrarem diante de uma estátua de ouro que o rei havia levantado. E o que eu gostaria de encorajar a você, meu irmão, se mantenha firme, seja fiel a Deus. Não se deixe levar pelas coisas desse mundo. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça firme no caminho. Aqui você percebe que eles confiavam em Deus, eles eram fiéis a Deus e confiavam em Deus. Mesmo que eles fossem mortos ou não, eles se manteram firmes, fiéis. Mesmo que as consequências das suas decisões fossem ruins aos olhos do mundo, que era morrer, mas eles se mantiveram firmes, fiéis a Deus. Meus amados, Deus exige de nós lealdade. Ele não nos divide com ninguém. Ele não divide a sua adoração com ninguém. Por isso, nós devemos ser fiéis, ser firmes, através da nossa fidelidade. Mesmo diante de uma situação que vá trazer um prejuízo para você. Seja fiel a Deus. Não porque talvez você receberá um benefício ou não, mas porque Deus exige isso de nós. Ele é um Deus santo, justo, amoroso, soberano. E tantas outras características que evidenciam quem é o nosso Deus. Então, nós, para sermos firmes no ambiente hostil, nós precisamos nos mantermos fiéis ao nosso Deus e aquilo que Ele estabeleceu em nossa palavra. Seja firme, seja fiel. Deus te abençoe e foi um prazer compartilhar essa série de devocionais nessa semana com você. Nos vemos amanhã no culto, junto com a nossa igreja, para adorarmos esse nosso Deus que é o único, vivo e verdadeiro. E que é digno de receber a nossa adoração. Deus abençoe a sua vida.